Galera, intervalinho nosso aqui, agora vamos fazer um unboxing, um unboxing rapidão, de um colchão inflável que foi comprado no Mercado Livre, como vocês podem observar. Segura aqui, Cris. A Cris vai, peraí. E aí, gente? A Cris tá aqui, certo? E ela vai filmar aqui agora. Eu faço o unboxing, tá? Vamos lá, hein, galera? Uhul! Vou pegar a tesoura, querendo tesoura? Tá, não, tá aqui. Tesourinha, pá. Ah, o saco, como que ele pode observar, é um pouco grande, né? O saco tá ideal pro negócio. É, você vê que ele tá muito certinho. Vamos rápido. Nossa! Bom, vamos nessa lacradinha, mostra o que é isso. Tô bem lacradinha. Lacradinha, pá. Ó, fazer a caixinha. Fazer o... Vai. Melhor, né? Melancinha, lá. Melancinha. Melancinha não, a abóbora. A abóbora é comida de rato, lá. Errou! Aqui, Cris, mostra. Vamos lá. Uhul! Olha! Bem bem embaladinho. E é bem pesadinho, pelo jeito, né? Nossa, velho. Legal, hein, mano? Parece um tijolo legal assim. Nossa, você nunca mais põe... Duvido... Olha aqui, Cris. Olha aqui. Eu duvido você pôr isso aqui ali dentro de novo. Ah, nunca mais, né? Vamos começar. Tá, depois joga fora. O que que é isso aqui? Vamos ver. Tampinha. Ah, então já tá perdendo tudo, então. Tá, tampinha. Ah, certo. Se você perder negócio de água, você pode tampar aqui, ó. É, você tampa já. Água da geladeira. Coca-Cola. Aqui, ó. Mostra aqui. Aí, galera. Chega. Tá. Então, põe aí dentro, não perdeu. Vamos abrir, vamos abrir. Tô subindo que essa caixa nunca mais vai usar, tá? Porque nunca mais vai caber aqui. E também nunca mais tem a bomba também, né? Ah, então também não tem a bomba. Ah, não, acho que isso aqui a gente não perde. Mas cadê o pé? Cadê o pé ou o pé? Não, mas... Carne. Eu sei, mas cadê a bomba, mano? Não tem bomba? Isso aqui sabe que você faz? Ah, segura aqui. Você coloca a tampa. Ah, isso deu tipo assim, ó. Ah, essa desveira. Você não sabia? Tá aqui. Nossa, que loucura. Você coloca aqui que fica assim, ó. Então vai, 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 vai. E aí, quer ela não encher isso aqui? Não, vamos fazer o teste, só. Mas será que é assim mesmo? Não, acho que não, hein, mano? Acho que é assim. Você é doida, Cris? Nada a ver, mano. É mesmo, tá enchendo, vai. Vamos, põe a tampa aí. Será que tá funcionando? Não tá com muita cara, não. Não, tá bom. Antes tava melhor, né? Então, galera, vocês sabem como é que faz? Deixa nos comentários. Ah, Vi, eu acho que é assim mesmo, hein? Ah, mano, eu acho que falta ainda. Pera aí, vamos ler direito isso aqui, Cris. Pera aí. Então, galera, eu acho que a Cris tá descobrindo aqui. Vamos ver como é que é. Pera aí, rapidão. O que fizer aqui não vai ter ar, né? Pera aí. Opa. A gente tá dando, hein? Aí galera, ó Tá enchendo É assim, mano Eu acho que é assim Então pôr o colchãozinho pra fazer o acabamento e tal Será que é assim mesmo, mano? Tem que fechar esse aqui Tem que fechar esse aqui Tem que fechar esse aqui, mano Vamos ver isso aqui, ó Então a gente descobriu mais ruim, galera Tem que fechar isso, senão não vai, né? Acho que é só de colocar, né? Vou comprar um morro então Ei, mano, morro Continuando com o morro Cara, é? Não Ah, acho que isso daí é daí, né? Vai, põe aqui? Não Acho que esse aqui, coloca aí Tira aqui? É, tira, vou ver Pausa aí Aí galera, ó Nós aprendeu, ó Tem que tá fechado Filma desse jeito, não Filma deitado Tem que fechar essa válvula aqui, ó Tem que fechar essa válvula aqui, ó Eu tô comendo Eu tô comendo Vocês vão comprar um soltero aí? Porque a minha barraca é pra quatro lugares Ah, então tem que comprar um soltero aí Ó Como vocês podem observar A gente não vai encher aqui Porque vai demorar muito E a gente tá em horário de intervalo Então não vai dar tempo Só que tem uma bomba aqui Que conforme você pressiona Ele enche, certo? Aí feito isso Você vai tampar aqui E fazer isso aqui, ó Aí finaliza O... O colchão, certo? Ele vai tá cheião Fechou Beleza? Então é isso aí, galera Como vocês puderem observar Um box Um box tá ok Então, é um box Mas não é teste, entendeu? Ah, mas é bom, cara De uma pessoa que comprou A bomba aqui, ó Esse colchão que você comprou é bom, cara Porque aquele outro É horrível Comprei uma vez lá Não quis não, não Foi tampar muito ruim Então não tem nada Só tem as tampas Sabe o que é bom? Esse aqui, ó É largo O outro que comprei Ele era assim, ó Agui as costas, né, mano? Não, mano Não, não Dormia as costas Galera, é isso aí, então Obrigado Obrigado por ter acompanhado Esse unboxing É desse produto aqui, ó Depois a Cris vai dormir lá Aí depois que ela dormir Ela vai contar pra nós Se prestou ou não Beleza, Cris? Beleza? Beleza Nós partimos da vida Tá bom, fechou Tchau, abraço